Música Não sou flor nem primavera Não sou vaso nem jardim Sou um cantador à espera Do que Deus tem para mim Às onze e trinta e três Numa noite de muito frio Para azar de vocês Temos mais um desafio Às onze e trinta e quatro Deus do céu é que nos salva E de novo e do lotro Este povo da Guava Às onze e trinta e cinco Temos mais uma brincadeira Vamos ver se nela brinco Com o Bruno Oliveira Às onze e trinta e seis Porque mexeu o ponteiro Vou cantar Como sabéis Com o Eliseu do pesqueiro Às onze e trinta e sete No assunto me encaixo Se estáis atrasado Mete o relógio pela ribeira abaixo Às onze e trinta e oito Porque o relógio não para Se eu tivesse um biscoito Dava-te com ele na cara Às onze e trinta e nove A cantoria é apressada Aquilo que mais me comove Aqui estás quase de madrugada Não façamos mais demoras Vamos parar por aqui Como começaste com as horas Eu só fui atrás de ti Hoje nada me conforta Hoje tudo está gelado Não sei quem abriu a porta Eu sinto o ar encanado Para dizer a verdade Eliseu, meu bom amigo Eu já sentia saudade De poder cantar contigo Na nossa sociedade Na nossa sociedade A seguir a tua cantiga E eu já tinha saudade De mata-bicho à moda antiga Mata-bicho à esta hora Fazia parte da festa E eu confesso Que agora Não estava à espera desta A bandeja Eu me agarro Sem ter com qualquer queixo-me Oh, Bruno, pega Num cigarro Que eu a seguir Dou-te-lume Confesso Oh, povo meu Seja novo Ou velhinho Gostava de ver O Eliseu A fumar um cigarrinho Tira o copo Que eu quero ver O estilo De antigamente Não é só mãe Para beber Esse copo De água ardente Eu consigo Beber o meu E fazer O meu serviço E ainda Bebo teu Que tu não és Homem Para isso Bebe lá O teu Terraço Não fiques Não fiques Tão constrangido Bebe o teu Que o mesmo eu faço O meu já está Quase bebido Tens cantigas No teu baú Mas não enganas O Oliveira Pois eu cá Sei bem Que tu Tens velha caria Quanta queira Se eu beber isto Sei muito bem Que vou ficar Numa anedota Depois a seguir Com minha mãe Vamos ambos Para uma grota Ele demora Uma semana Para beber Frutos Da videira Mas mesmo Assim não engana Este Bruno No Oliveira Com bebida Ou sem bebida Está sempre cheio E o teu alforje Estás de grã Vata torcida Já vieste Grosso De São Jorge Tu tens Umas Ideias Ricas Bebe Bebe Alago Os pés Que mesmo Assim Não ficas Mais Tonto Do que O que és Esta gente Não Prescinde Do teu jeito Tão cortês Façamos Façamos Agora Um brinde Pega No copo Outra vez Não quero Ficar Embriagado Não levo As garrafas Ao fundo Que a bebida Tem desgraçado Muitas famílias No mundo Oh Bruno Tu recordaste O que se passa Em desafio Tu também já Me desgraçaste E sempre de copo vazio Recorda-se A nossa gente Que as cantorias Ouviam E os cantadores Antigamente Era e assim Que faziam É verdade Sim senhor Eu lembro-me Na cantoria De ser O único Cantador Que não fumava Nem bebia Era isso O gosto teu Diferente dos Outros senhores Por isso Hoje O Eliseu É o rei Dos cantadores A cantar Ao desafio Agradeço Me respeitarem Já vivo Um tempo Sombrio Peço Para não Delirarem Porque Agora Só me Desvio Para os Novos Passarem Dizem Dizem que a Bebida É santa Que é o Néctar Do Paraíso Mais a Bebida Para quem Canta Cantigas Ao Improviso Pode Afinar A garganta Mas Desafina O juízo Quem Bebe Muito Fica Roco Nem Sequer Le Corre Suor Quem Bebe Muito Fica Louco Com Quem Está Ao Seu Redor Se Com Bebida Se Canta Pouco Com Muita Muito Pior Do Velhinho A Juventude Que Veio A Cantoria Que Deus Do Céu Vos Ajude Com Amor E A Alegria E Vos Dê Muita Saúde E O Pão Nosso De Cada Dia Adeus Bruno Das Cantorias E Amigo Do Meu Peito Eu Vejo Que Tens As Mãos Frias A Isso Ficas Sujeito Porque O Bruno Hoje É Dos Dias Em Que O Cabelo Dá Jeito Ó Mestre Das Cantorias Reto E Inteligente Eu Ouço Todos Os Dias Este Ditado De Antigamente Que Quando As Mãos Estão Frias O Coração Está Quente A Os Ditados Do Valor E Quase Sempre Do Razão De Veras Esclarecedor O Pensamento Do Serão E Como Eu Procuro Calor Dá-me O Teu Coração Os Meus Valores Quero Dor Ao Marco Rocha Presidente Que Nos Veio Entregar Um Copinho De De Água Ardente Para A Gente Recordar Cantúrias De Antigamente O Seu Pensar Eu Não Belisco Por Por Ter Feito Um Bom Papel E Ainda Colocou Em Risco Neste Serão Tão Cruel O Jorge E O Francisco O Bruno E Manuel Foi Uma Boa Atitude Que Merece A Resolva A Do O Velhinho A Juventude Deus Do Céu A Todos Solva E Que Seja A Saúde Deste Povo Da Agualva Oh Marco Traças Caminhos Por Onde Passas Várias Vezes Tu Não Nos Deixas Sozinhos Por Seres Dos Mais Corteses Vem Buscar Estes Copinhos Não Te Vão Faltar Fregueses O Povo É Que É Juiz Do Que Aconte Seu Porque Porque O Povo É Que Diz Qual É O Agrado Seu Mas Se Me Querem Ver Feliz Batam Palmas Ao Eliseu Com O Meu Dedo Em Riste Aponto Para Pessoas Calmas Se Há Um Gosto Que Existe É Ter Calor Das Vossas Almas E Se Me Quiser Irem Irem Ver Triste É Deixar O Bruno Sem Palmas Que Este Povo Se Agrupo Para O Bem Da Freguesia E Que O Seu Tempo O Cupe Com Amor E Alegria E Que A Senhora De Guadalupe Fica Em Vossa Companhia Fica Uma Última Resalva Em Forma De Relicário A Esta Cabecinha Calva Mais Que Tem O Necessário Enruscada Em Alma Alva Chegamos Com A Cruz Ao Calvário Dando Parabéns Água Alva Parabéns Pelo Centenário Parabéns 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 Parabéns